Senta-te aqui, senta-te lá, e esponha-te sentado na cá, na cá. Senta-te lá, senta-te aqui, e eu quero saber tudo, tímido e por ti. Senta-te aqui, senta-te lá, e esponha-te sentado na cá, na cá. Senta-te lá, senta-te aqui, e eu quero saber tudo, tímido e por ti, tímido e por ti. E eu quero saber, se eu hoje em que vale, que eu vou arranjar o rapaz dos meus sonhos. Se não o cá para ti, a ver e tem, não? Quando a cor sonhar, quando a pensar, rapaz, como tem sonhar. Já a tenho por muito lado, mas se a rapaz amava, o que é mais importante? Será que está aqui, será que está ali, o rapaz comigo a casar? Se estiver no palco e o braço, minha cara no abraço, Deus me dou pra falar. Será que está aqui, será que está ali, o rapaz comigo a casar? Se estiver no palco e o braço, minha cara no abraço, Deus me dou pra falar. Oh, Daniela, eu acho que ainda não é o risco, que eu vou arranjar o rapaz dos meus sonhos. Não é o queijo, mas só eu é o que eu quero. Já não sei se eu hoje em que vale, o tempo no seu preço, que eu vou arranjar o rapaz dos meus sonhos. Não é o queijo, mas se eu quero contigo lá, a roupa no braço, não quero ficar pra ti, é bem. Será que está aqui, será que está ali, o rapaz comigo a casar? Se estiver no palco e o braço, minha cara no abraço, Deus me dou pra falar. Será que está aqui, será que está ali, o rapaz comigo a casar? Se estiver no palco e o braço, minha cara no abraço, Deus me dou pra falar. Se estiver no palco e o braço, minha cara no abraço, Deus me dou pra falar. Irão ficaram todos pra festa na voz da caneta